GK pra gente brincar, tão 10 pro play Você vai gostar Noei, vou me alimentar, quero ver descer Até o pé cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar, não dura, usa aqui não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, o zack vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Meu esposinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brinca E se eu descer, você vai aguentar Você quer pula, pula Eu quero pega, pega Se eu pegar, não dura Anitta, não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se não para, não para, que se parar, já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz PAP, 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 PAP Tchau, tchau, tchau Tchau